Ao chegar no centro de Lages, a visão é esta. Obras por todos os lados e em ritmo intenso. E durante a festa do Pinhão, a determinação é de que os trabalhos continuem. Para evitar que se prolongue por mais tempo a obra, já que está num ritmo bom, num ritmo com adesão de toda a cidade, que ela tenha seu fluxo normal e que não se interrompa. Na rua Emiliano Ramos, ainda está feito o cabeamento subterrâneo da parte elétrica. Na Correia Pinto, o cabeamento já foi concluído. Na Marechal Deodoro, a Semasa realiza a troca da tubulação da rede de água e esgoto. A previsão é de que até o início da festa o serviço esteja concluído, inclusive a pavimentação asfáltica da via. O tráfico de veículos nestes locais precisará de muita atenção. Vamos pedir aos lajanos que procurem vir a pé quando tiver possibilidade, deixando o carro em casa e dar mais espaço para os visitantes, para os turistas, nos poucos espaços que nós temos de estacionamento nas ruas centrais. Segundo este comerciante, é ideal que as obras continuem durante o evento. É melhoria para nós, eles estão trabalhando bem, então logo, logo eles vão conseguir terminar a obra. Obrigado. 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 Obrigado.